No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo. Cara, hoje a gente está muito feliz, né? Óbvio. Hoje estamos muito felizes. Porque o Grêmio está muito vivo e com chances de ser campeão brasileiro. Mas a gente precisa falar sobre esse homem, Luiz Soares. Luiz Soares que hoje é o maior do Brasileirão. É o jogador com mais participações em gols no Brasileirão. E eu vou falar também aqui para vocês sobre se a gente realmente perdeu o Soares ou a gente tem alguma possibilidade de contar com ele para 2024. Vou falar sobre isso. Mas antes quero falar para vocês aí da aposta ganha, tá, gurizada? Te cadastra na aposta ganha. Tem o QR Code aqui na tela. Também tem o link no comentário fixado. Isso aí vai fortalecer demais aqui para a gente continuar com essa parceria. Tu não paga nada e tu ganha R$ 5,00 só de te cadastrar por lá. Beleza? Posso contar com o apoio de vocês nessa? E gurizada também, além desse recado, eu quero falar para vocês sobre Denis Abraão. Denis Abraão estará hoje às 19 horas, daqui a pouco, ao vivo no Papo Copeiro. Eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo, né? O link da live para vocês clicar e ir direto para a live. Então eu conto muito aí com a presença de vocês. Estaremos ao vivo falando com ele, fazendo perguntas, inclusive questionando sobre coisas que aconteceram e que de repente possam acontecer no futuro do Grêmio, porque ele é muito envolvido. Beleza? Mas vamos falar sobre Luiz Soares. Luiz Soares hoje está com 49 jogos jogados e 42 participações em gols. Luiz Soares está à frente de Cano, Huck e Pedro. Cano tem, junto com Pedro, 55 jogos jogados. O Cano participou de 40 gols, Pedro de 37 gols. E o Huck participou de 54 jogos e participou de 37 gols. Luiz Soares jogou 49, menos, muito menos que eles, e participou de 42 gols. Porque o Soares não só está brigando pela artilharia, como também pelo líder de assistências. Hoje ele é o líder de assistências do Grêmio e do Brasileirão e está buscando a artilharia do Brasileirão. Hoje ele tem 14 gols, se eu não me engano, e ele falta aí 3 golzinhos para se igualar ao Cano. Então, é o jogador que mais rende para o Grêmio, com certeza. Se o Grêmio, se Deus quiser ganhar esse título brasileiro, cara, tem que botar na conta do Soares. O Soares está fazendo por merecer. O Soares, inclusive, ganhou bônus por conta desse número de gols que ele alcançou no Brasileirão. Deixa eu até confirmar aqui com vocês o número, o valor, né, que ele vai receber pela quantia de gols que ele alcançou. Soares ganha bônus aí de 520 mil reais. 520 mil reais. Este é o bônus que estava em cláusula de contrato de Luiz Soares. Soares chegou a 14 gols no Brasileirão. Somando, então, com os dois que ele marcou na Copa do Brasil, porque não entrava na conta o gauchão, né? Mas, Brasileirão e Copa do Brasil, então, na soma, ele ativou, então, o seu primeiro marco de bonificação por gols. 14 gols do Brasileirão e 2 que marcou aí na Copa do Brasil. Então, ele ultrapassou a marca de 15, né, ele tem 16, e a marca era 15 gols para ele receber essa quantia. Esse bônus. E ainda tem gatilhos contratuais, previstos com 20 gols e 25 gols. O valor, no caso, é o dobro. Então, a quantia será paga no final do ano. Ao todo, né, o Soares marcou 26 gols e deu 16 assistências até o momento. A bonificação vale apenas para competições nacionais, como eu falei, né? Então, o gauchão não entrou nessa contagem. Porém, o enfrentamento com o Internacional entra, tá? Os gols que o Soares marca contra o Inter, seja gauchão, seja brasileirão, entra na contagem. Mas o que eu quero falar para vocês é, Soares pode ficar, depois de tudo isso, esses números resorbitantes que ele entrega para o Grêmio e o Grêmio entrega para ele de volta, né, pela questão salarial, pela questão de bonificação. Então, o Renato ontem já mudou um pouquinho do discurso. Ele disse que hoje ele tem um acerto, um pré-acerto ali com o Inter Miami, mas disse que o milagre tem que partir pelo Soares. Se o Soares resolve ficar, o Grêmio quer e vai sim mantê-lo, mas precisa de um milagre e esse milagre tem que partir de Luiz Soares. O Renato falou, tem um milagre que pode acontecer, que é o Luiz Soares decidir ficar. Não é só o Renato que fala isso, mas também os jogadores querem isso, né? Os jogadores do Grêmio comentam fotos do Soares, falam em entrevista, pedem para o Soares ficar. A torcida pede, então a campanha está forte e contra o Corinthians será mais forte ainda, né, previsto em 50 mil na arena. Então, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, não tem nada certo, eu já falei para vocês. Só vai ter uma certeza no final da temporada mesmo, se ele vai ficar ou não. Da mesma forma, era o título do brasileiro. Muitos falam, ah, não dá, não dá, nossa briga é pela vaga na Libertadores. Cara, enquanto a gente tiver 1% de chance, a gente vai acreditar e vamos apoiar, mano. Então é isso, vamos acreditar, fica Soares, esperamos que ele fique de fato. E agora, terminando esse vídeo, vem para a live, estaremos ao vivo com Denis Abraão, ex-vice-presidente de futebol, ele mesmo, Denis Abraão. Vem agora no Papo Copeiro, link vai estar aí, ó, do vídeo aparecendo na tela para vocês. É só clicar aqui, ó, que vocês já vão direto lá para o... Não é uma entrevista, não é uma entrevista, o Papo, né, o Papo Copeiro com o Denis Abraão. Tamo junto, espero vocês lá.